Criatura Criatura Diz Diz Criatura 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 del Caracas Asclama, vai milagrar que o povo que Vamos a nação, tenei confiança e mantenei, Su mantenei De moração e alabança que retém-nos, Creador Que riepe e plama a sua sanidade O que grande Deus dá, a sua presença e asatina Vem que vizamos, tenei fé por seu Senhor Que nos mantenei Pesei, minha irmã, vem que vizamos, tenei fé por seu Senhor sempre Não importa quem vota, nem de onde vota bem Fé não distingui, e te credo, e colou Mas sim, e significa, pônei confiança De um Senhor, que destemava-se na tanto E que tenha bom mão e iba abo, nem caminhada Felicidade e paz, tenei fé sempre de um Senhor Espírito Santo, crece-nos fé Movimento e coração, culo-láganos Braça e ejerce Toca-nos ser, nos que sem ti vão poder Vem que avarei a tua escuridade, Senhor Botín, nos mantenei De moração e alabança que retém-nos, Creador De moração e alabança que retém-nos, Tenei fé por seu Senhor E que grande Deus dá, sua presença até final Vem que vizamos, tenei fé por seu Senhor Que nos mantenei De moração e alabança que retém-nos, Creador Que tenei fé por sua sanidade Riva sua alma e o coração Oh, que grande Deus dá, sua presença até final Vem que vizamos, tenei fé por seu Senhor De moração e alabança que retém-nos, Creador 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 De moração e alabança que retém-nos, Creador